Gente, hoje aqui, mas tá tão quente, mas tá tão quente, tão quente, que eu soltei os cachorros, nenhum dos cachorros pirou ali no sol, nenhum. Se te soltar lá no lote, porque lá tem aquela outra área, aí, corre e volta pra dentro do canil, ó lá. Solta os cachorros pra poder passear, ó lá, volta pra dentro do canil, não quer ficar aqui fora de tão quente. Gente, nossa, velho, misericórdia. Sabe o que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá fazendo um teste aqui, eu vou tá indo lá em cima comprar ovo. Eu vou lá em cima, vou comprar ovo e vou colocar nessa frigideira aqui, ó. Vou colocar nessa frigideira um ovo e vambora ver se vai fritar. O que que vocês acham? Vocês acham que frita ou não frita? Eu vou colocar antes a frigideira lá no sol, vou deixar aí no sol, pra ela esquentar. Nossa, calma, tá muito quentinho. E vamos ver se a temperatura... Vai... Vai ser o suficiente pra fritar um ovo. Aqui em cima do plástico aqui. Ó, tem isso aqui, tá quente. Vou deixar aqui. Deixa ela aí pegar um... Pegar no sol aí. Tá meio torto aqui, mô. Deixa aqui. Prontinho, agora eu vou... Vou deixar ela esquentar. E vou lhe comprar um ovo e a hora que nós voltamos... Aí, os cachorros não vai pro sol, não. Tá muito quente. Aí eu vou comprar o ovo e a gente vai jogar na frigideira e vamos ver se vai fritar. Beleza? Mas antes, comenta aí... Eu já entrei pra pegar a carteira. A carteira tá no bolso, tô parecendo um... Esquecendo os trens, hein? Comenta aí pra ver se você vai acertar. Você acha que frita ou não frita? Vou colocar o ovo lá e a gente vai ver se frita ou se não frita, né? Acho que eu vou de bike. Vou de bike pra andar mais rápido. Vem, Êndio. Vem, Êndio. Acabei de comprar ali os ovos e agora eu vou ver lá como é que tá. Mas eu acho que esquentou bastante, viu? Aí eu vou tá colocando um ovo lá e a gente vai ver se realmente frita ou se não frita. Só sei que o sol tá quente demais, hein? Tirei esses ovos aqui da sacola. Vamos ver como é que tá a situação lá. O negócio agora começou a dar umas nuvens aqui. Vamos ver. A nuvem deu uma esfriada na frigideira. Esperar. Esquentar. Vai deixar aí quieto. Deixa aí quieto aí. Daqui a pouquinho a gente joga o ovo. Eu quero jogar o ovo na hora que estiver bem quente. Pra que estiver mais quente aí eu jogo o ovo. Beleza. Ela já esquentou bastante. Nossa. Tá cheio acertado. Ó. Tá um pouco quente. Eu vou quebrar o ovo aqui. Eu vou ficar com casca e tudo. Tira essas cascas aqui que depois é só eu vou comer isso. Minha mão tá limpa ainda bem. Vou tirar aqui mais uma casquinha. E os patifôs todos. Tô deixando quieto aí. E a gente vai ver daqui a pouco como que vai tá. Beleza. Tá bem quente. Quer dizer. Não tão assim pra fritar. Mas vamos deixar aqui ele esquentando aos poucos aí. E pô. Vambora ver o resultado. E é engraçado. Da nuvem, né? Era que a gente vem aqui pra fora e o sol vem também. Aí o sol chega lá. Repara. Olha lá o sol. O sol saindo lá. Ele esconde atrás da nuvem. A hora que a gente tá aqui. A hora que a gente pega aqui fora aqui. Ele ponta o olho. Põe um salzinho no ovo. Deixa o bicho aí. Daqui uma hora, umas duas horas mais ou menos eu olho pra ver o resultado. Enquanto isso, os cachorros, alguns estão soltos lá no fundo. Eu prendi ali de novo. O cachorrinho peludinho tá aqui de boa. A cachorrinha tá aqui também de boa. Ela late bastante, né? São cães que estão aqui pra adoção. Os dois estão aí pra adoção. Beleza? Bora ver quem é que vai adotar. Essa aqui é uma fêmea e esse aqui é um machinho. Eita, nossa. Mas é aquele negócio. Tem que ser alguém que vai cuidar bem. Se não for pra cuidar bem, deixa aqui, né? Olha aí. Eu tô ficando é tonto já. Os dois não sossegam. Tchau. Tchau. Música 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 Então, a gente já tem algumas horas. Ai, retada. Vem cá. Vem cá, bebê. A cachorrinha corre. Esse aqui é mais safado. Música 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 A outra ali, ela fica correndo, ó. Vem cá, moça. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Peguei. Vem cá. Ux, mas tá gorda. Olha o tamanho da bolinha. Olha o outro que ele encola. Calma, moça. Olha quanta gordinha. E não, a gente quer os pelos pretos. Peraí, moça. Tá nascendo uns pelos brancos, tá vendo? E a bicha só tá bola. E aí, será que é que vai adotar as duas cachorrinhas? A outra é ciumenta, ó. Que nem cola. Olha lá. Eita, nós, viu? E o seguinte, o que vocês acham? Vocês acham que cozinhou? Cozinhou ou não cozinhou? O zaco fritou no sol ou não? Deu algumas nuvens aqui, né? Aí nublou bastante. O que foi, moço? Eita, não. Então, vai brincar com ela. Vai brincar com essas duas. Eita. Então, teve aí algumas nuvens, né? Ixi, não. Babou bem na lente. Acho que agora ficou bom a lente. Ficou nítido. Então, o que acontece? Vamos ver se fritou ou não fritou aqui no sol. Igual eu falei, infelizmente... Quer dizer, infelizmente não. Que bom que teve algumas nuvens, né? Mas, para a experiência que a gente foi fazer, o que vocês acham? Comenta aí. Vocês acham que fritou ou não fritou? Deu certo ou não deu certo? A questão do ovo ali na frigideira ficando aí no sol. Eu acho que ficou aqui fora umas quatro horas, mais ou menos. É tanto que o sol já foi embora. O sol já foi embora. Já desceu ali para aquelas bandas ali. Eita, atrás daquela nuva ali, mocado. Mas já tá indo embora. Aqui já não bate mais sol praticamente, não. Bem pouquinho se bater. Mas e aí? Vocês acham que fritou ou não fritou? Comenta aí e vamos ver quem acertou. Beleza? Olha só. Vou mostrar a vocês como que ficou. Vamos ver. O resultado foi isso aí, gente, ó. Ele meio que secou ali as beiradas e tudo. Começou a dar umas bolhas ali, ó. Essas bolhinhas estourou. Tá vendo a marca onde que estavam as bolhas? Estourou e ficou estranho aí. Esse lá de cá não deu nada. Mas na realidade meio que só secou, né? Mas esse lá de cá ficou parecendo que começou, tipo, que fritar mesmo, cozinhar. Começou a dar umas bolhas. Agora o restante não. Ficou normal praticamente aí. Eita, mano. Achei que ia dar uma fritada bastante aí. Mas também deu bastante nuvem, né? O bom é que deu umas nuvens aí, né? Que aí deu uma refrescada porque o tempo aqui estava escaldante, né? Estava bem tente. Eu dei uma olhada aqui na temperatura. Está marcando 36 graus. E pelo visto pode chegar até uns 40. Armário. Então é brabo a situação. Então, gente. Passando aqui para mostrar a vocês um pouco em relação à experiência, né? Que eu fiz da frigideira, certo? Mostrar um pouco aqui também dos cachorros que estão aqui de boa. Esse machinho e essa feminha. Bora ver quem é que vai adotar com responsabilidade. Se você não puder adotar, basta compartilhar. Beleza? Tira um print aí. Posta no seu Instagram. Marca a gente. Divulga aí. Para a gente estar achando um lar, né? Ou então dois lares. Vai que uma pessoa só adota os dois, né? Para poder estar levando esses filhotinhos para casa. Beleza? Beijo e agradeço a todos vocês que acompanharam até o final. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Rodanado, ia. Senhor, gente. Uh. 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 Uh.